Olá Mayara, eu gostaria de te agradecer pelo curso que você deu nos dias 24 e 25 na cidade do Rio de Janeiro, te parabenizar pelo excelente curso dado ali, por ter nos dado tanta motivação, tanto encorajamento para trabalhar como consultora alimentar, não somente ver a consultoria como um serviço extra, mas como um serviço que nós podemos trabalhar somente com aquilo ali mesmo. Então, obrigada por toda a experiência que você nos passou de si mesma e das outras pessoas também, pelo momento de convivência, dizer que eu sou muito grata a você pelo curso e de não fazer com que eu desistisse, desistisse de consultoria alimentar por não ter muita experiência no ramo e principalmente por falta de apoio, por falta de entendimento e você no seu curso, você mostrou que é possível nos dando estratégias para trabalhar com consultoria alimentar, nos dando um material muito bom, excelente para isso. Muito obrigada mesmo e eu desejo para você e toda a equipe muito sucesso, assim como você desejou para mim. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.